Os fogos de artifício coloriram o céu e celebraram a inauguração desta rotatória que depois de revitalizada recebeu o nome de Otávio Ramaneves Familiares e amigos do empresário ficaram emocionados com a homenagem que cela o legado deixado por Otávio A gente está morrendo de orgulho, estava falando com meus familiares agora a única coisa que enche o nosso peito agora é realmente a sensação de orgulho de realmente ele foi essa pessoa, ele fez tanto e ele está recebendo uma homenagem muito merecida A rotatória está situada entre as avenidas Monsenhor Amanso de Miranda, 7 de Maio e Curação no Conjunto João Paulo, Zona Norte de Manaus Além da placa que oficializa o nome dado à rotatória uma escultura com a imagem do empresário também foi inaugurada e ficará exposta no local A família se sente muito lisonjeada, meu pai era um cara muito querido por muitos amigos e com certeza está muito feliz hoje de estar recebendo essa homenagem aqui nesse lugar que vai atrair muita gente que com certeza compartilharão momentos felizes e é isso que a gente está aqui celebrando Otávio Ramaneves morreu aos 64 anos no dia 6 de julho de 2021 em decorrência de complicações da Covid-19 O legado deixado pelo empresário está ligado ao ramo da construção civil, tecnologia e comunicação Conhecido por seu sorriso largo e por sua generosidade Otávio Ramaneves foi empresário, proprietário do Jornal em Tempo e sócio da TV Norte Amazonas Com a revitalização desse espaço, a memória dele vai ser eternizada aqui na zona norte da capital e em toda a cidade O Otávio era um cara muito fraterno, um cara muito amigo um bom cidadão, um cara que interagia com a sociedade, com a comunidade que vivia Então é uma justa homenagem da cidade de Manaus a um cara que ajudou a desenvolver a cidade, gerando emprego, gerando renda e um empresário fraterno, amigo Os serviços de revitalização da rotatória foram coordenados pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana Aqui o paisagismo que ficou muito bonito, que é o marco da prefeitura A pintura do mosaico também, isso traz uma alegria para cá E meio fio, colocamos bancos, lixeira, então todo esse trabalho foi executado aqui Diariamente, o espaço recebe um grande número de pessoas que todos os dias praticam atividades físicas A reforma do espaço, acompanhada da homenagem a um dos nomes mais relevantes do Estado Sem dúvidas, impactou de forma positiva a vida dos moradores Ficou bem melhor do que era, porque antigamente a gente ainda estava no meio do barco Hoje em dia não, agora melhorou para todo mundo e para a comunidade Vambora professor Vambora, vambora, vambora Vem seu marido, cansei